Olá querida amiga, querido amigo, bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. Cada semana nós encontramos-nos consigo para refletirmos sobre sempre um tema específico. Esta semana não vai ser exceção e nós iremos esta semana falar sobre atos simbólicos. Portanto falaremos acerca efetivamente do oleiro que trabalhava aquela peça de barro, aquele pote que entretanto se vai quebrar, vamos falar sobre o cinto de linho, sobre uma série de elementos simbólicos, mas que têm uma aplicação espiritual. Para isso nós contamos como sempre com a presença do nosso convidado, o pastor Elídio Carvalho. Olá pastor Elídio. Cá estamos nós, mais uma semana, para levarmos até àqueles que nos veem e ouvem efetivamente algumas informações que com base na Bíblia são pertinentes, importantes para a nossa caminhada espiritual. Esta semana temos, como eu disse, um novo tema, atos simbólicos. Portanto, e obviamente, entre estes atos simbólicos, há exatamente um que me parece importante, que é logo já, portanto, que é logo o primeiro, do qual eu gostava muito que o pastor Elídio pudesse fazer aqui uma abordagem, que é o cerimonial, que está relacionado com o cerimonial do santuário. E até que ponto é que este cerimonial do santuário expressava em símbolos a verdade, portanto, espiritual. Depois, a seguir, obviamente, temos de seguida todos aqueles outros simbolismos, como efetivamente a lição espiritual que Jeremias vai aprender quando ele observa o oleiro a manipular o barro, etc., etc., o pote que esse mesmo barro é que vai acabar por quebrar, enfim, tudo isso. Pastor Elídio, vamos começar então por aqui. De que modo o cerimonial do santuário expressava em símbolos a verdade espiritual? No fundo, o plano da salvação. Exatamente, no fundo, é exatamente isso, o plano da salvação. É interessante que o autor das nossas lições, nesta primeira abordagem, a parte do domingo, desta lição, atos simbólicos, como disse, começa, curiosamente, e podemos dizer, estamos a falar dentro do livro de Jeremias e o livro de Jeremias, o perfeito de Jeremias, como também em relação aos reis, crónicas, ou livro de reis, ou livro de crónicas, que trata sobre o contexto onde se insere e a vida de Jeremias e a qual ele escreve, porquê que escreve e porquê que sofre, e a razão de ser da sua presença ali. Fala aqui Génesis, no capítulo 4, no verso 3 ao verso 7, que curiosamente fala na imagem entre o Caim e Abel, que Génesis 4 é Caim e Abel, e diz aqui a verdade em símbolos, e porquê que aparece este Caim e Abel, por exemplo, não é? Ora, o que é que nós vemos aqui? Neste Caim e Abel, portanto, de Génesis 4, vemos que Caim e Abel, para aquilo que nós podemos ler nas entrelinhas do texto, vemos que há qualquer coisa ali, que o texto é até lá, desde o Génesis 1 ao Génesis 4, inclusive, é totalmente omisso. Mas vemos que, na descrição do texto, vemos que, enquanto Caim tem uma conduta perante Deus, ou Yahvé, e Abel tem a mesma conduta, mas acrescenta alguns símbolos que perguntamos como é que o Abel sabia disso. Por exemplo, sacrificar ao Senhor primogénitos e ter em conta que acabar com a gordura, anular a gordura. E se lemos o livro de Levítico, vemos claramente porque é que Abel faz isso. Todos os primogénitos são do Senhor e depois diz lá claramente que a gordura, como símbolo do pecado, deve ser queimada antes do sacrifício propriamente dito. Portanto, Abel tem uma conduta que conhece coisas que o texto é omisso, mas que as pratica. Ora, e podemos ver alguns paralelos entre Caim e Abel. Pronto, vemos aqui que ambos eram irmãos. Porque a Bepo tem que dizer, ah, mas haverá lutas de igrejas religiosas e poderá terá uma igreja, mesmo dentro da cristandade, no ser da cristandade, elas estariam uma contra as outras, que parece quase um contrassenso. Ora, vemos aí que a primeira guerra religiosa é entre irmãos, entre Caim e Abel. Portanto, eles são irmãos, eles vão oferecer ao Senhor oferta, ambos vão, ambos vão oferecer, vão fazer um altar onde vão ofertar ao Senhor essa mesma oferta, não é assim? Ambos vão orar a Deus e todos estes pontos comuns que eu acabei de dizer, portanto, têm a ver com realmente estes dois personagens de Caim e Abel e, portanto, que são irmãos e que têm o mesmo Deus, o mesmo tipo de adoração que conhecem, fazem um santuário, mas aquilo que oferecem, aí é que é diferente. Caim vai oferecer frutas do campo e vamos até dizer, puxando a coisa para os nossos dias, a Caim gastou muito dinheiro em avião para ir buscar frutas à Tailândia, a não sei aonde, não importa aonde, não é assim? Pode oferecer o melhor que virem frutas ao Senhor e Abel, até na saia de Portugal, não é? E oferece, em cima do altar, o primogênito das suas ovelhas, à par da gordura destas ovelhas, que símbolo do pecado. Mas, curiosamente, é que apesar de todo o esforço de Deus, diz o texto, Génesis 4, que Deus é mais sensível ao culto que émos prestado, a homenagem prestada por Abel e não por Caim. Quando Caim gastou muito mais dinheiro para encontrar todas aquelas frutas exóticas e por aí fora. Ora, o que é que está na base disso? É, ambos oferecem oferendas ao Senhor, ambos construem um altar, repito, ambos são entre comas cristãos, mas a sua religiosidade é diferente. Portanto, enquanto Abel faz a vontade de Deus, ainda que seja símbolo de oferta, Caim faz a sua própria vontade. Ou seja, Deus quer assim, mas eu escolho o melhor para Deus, quando Deus quer somente que lhe façam a sua vontade, por muitos símbolos que ela possa ser. Ora, por isso é que aparece aqui, logo de início, esta verdade nestes dois símbolos também. Bem, depois aparece aqui a ideia do oleiro e do barro. E nós podemos ver nos diversos textos que a lição contempla que este oleiro e barro também tem a ver com a famosa estátua de Daniel 2. Porque se nós virmos em a estátua de Daniel 2, no final, quase no final, a partir do verso 40 do capítulo 2 de Daniel, vemos que o Daniel foca precisamente nesta particularidade que é barro de oleiro. Não é um barro qualquer. Portanto, mostrar que há a criação, mostrar que este barro de oleiro, não é? Tem a ver com o corpo de Deus que é a sua igreja, que é a humanidade. E se estamos a falar em símbolos, se os símbolos da estátua têm Babilónia, têm Medo-Pérsia, têm Grécia e têm Roma e por aí fora, não é? Estão a falar símbolos. Ora, logo, esse barro, não é? Esse barro também tem que ser simbolismo de alguma coisa. E atenção, reparem que é barro de oleiro. Ora, e quer vejamos nos pés em Jeremias, quer vejamos em Isaías, quer vejamos, por exemplo, em Job, vemos que a imagem é constante, minimamente nestes três profetas, nestes três livros. Para mostrar o quê? Para mostrar que Deus é o oleiro como construtor, não é? E que aqueles vasos que ele constrói, que são os seres humanos, a sua criação. Por outro lado, que em termos da tentação de Jesus no Gethsemane, como também no deserto. Há um promenor interessante aqui, acerca desta situação. Por exemplo, se lermos aqui, há um pequeno promenor aqui, na primeira tentação de Jesus, no deserto. Fala aqui que Jesus, quando diz, aquela que nós conhecemos, transforma pedras em pão, tira-te aqui abaixo, nas diversas tentações de Jesus. E aqui, Lucas, no capítulo 4, no verso 13, tem um pequeno promenor que diz assim. E acabando as tentações de Jesus, ele diz que Satanás se ausenta dele por algum tempo. Ora, e a segunda versão desta ausentar-se por algum tempo, mostra claramente que este segundo tempo onde ela aparece, onde esta personagem aparece em relação a Jesus, é aqui no deserto, mas ali no Gethsemane, onde Mateus 26 fala lá claramente que Jesus sai fora dos seus e vê-os a dormir. Pai, se necessário for, passa de mim este cálice. E se nós lermos, estou a ler, por exemplo, aqui no Dejato das Nações, no capítulo 76, no título de Gethsemane, vemos que Satanás aparece ali sob anjo de luz a dizer que, já viste, tu vais entregar toda a tua vida por aqueles que estão a dormir, olha lá. Portanto, não merece apenas o teu sacrifício. E, portanto, é necessário desistir, não convéns ir-te mais à frente, porque não merecem isso. A terra, o país, o povo para o qual tu vieste morrer, ele não te quer, ele condena-te à morte. Enfim, tudo isso para desanimar o próprio Jesus. Símbolo também do amor de Deus por cada um de nós. E em relação a esse magno sacrifício de Jesus. Ora, como já vimos no passado, o Centro, ao brigo do livro do Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6, onde o povo de Deus é chamado para ser um sacerdócio santo, um povo particular e peculiar, e um povo que tem uma missão de levar o nome de Deus à face da terra. Ora, Judá, indo ao tempo de Jeremias, Judá, portanto, o reino do sul capital Jerusalém, a sua missão, esse resto, era realmente levar o nome de Deus a todos os seres humanos, a todo o povo gentílico, os pagãos. Mas, curiosamente, esse povo perde a sua razão de ser. E o que é curioso e espantoso, torna-se, como os demais, o pior. Portanto, a grande missão solene que ele tinha, andar a conhecer o nome de Deus aos outros, portanto, quase que ele tem tudo a aprender e pouco a dar, o que é uma coisa espantosa. Ora, e todos esses atos simbólicos que a lição apresenta, têm a ver, obviamente, com o título maior que é o santuário. Ora, não esqueçamos que nós somos a única igreja à face da terra que ensinam o santuário. Nós não somos, de modo nenhum, uma igreja protestante. Faz conta, há mil igrejas, não é? Só nos Estados Unidos, por exemplo, há cerca de 33 mil igrejas. Mas, independentemente do número, não importa qual ele seja, vemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não existiu para ser mais uma igreja dita protestante. Mas existe, onde Apocalipse XII, com o chamado profético, isto é, para cumprir e terminar aquilo que a Reforma começou, mas não a terminou. Ora, e nós, como Adventistas, como alguém que é a Igreja de Deus, do resto, somos a igreja que ensina exatamente o santuário. Porque toda a doutrina da salvação, o plano da salvação, ele está exatamente no santuário. Porque há aquele texto que nós conhecemos, e encontra-se no livro dos Salmos, fala acerca do caminho de Deus, não é? E é um texto tremendamente conhecido, aqui no Salmo 77, no verso 13, por exemplo, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Ora, e o plano da salvação está, efetivamente, no santuário. E se nós desconhecermos a doutrina do santuário, embora o tópico principal não seja esse, mas se desconhecermos a doutrina do santuário, nós passamos ao lado do plano da salvação. Podemos dizer, ah, existem as festas tradicionais judaicas, as festas religiadas, que são sete. Então, digo de uma forma cronológica, sabemos quando é que começa quem, começa na Páscoa e se termina nos tabernáculos. Mas saber como é que isso funciona, porque é que funciona e como é que Deus, em Cristo Jesus, cumpre o santuário tintim por tintim. Não esqueçamos que Jesus morre numa Páscoa. Na Páscoa. Sim, sim. E o início do calendário religioso começa exatamente na Páscoa. Muito bem. E depois tem as diversas etapas que poderemos ver. Podemos, então, resumir dizendo que, de facto, na questão simbólica, em todos os símbolos do santuário, nós vemos aqui, efetivamente, o plano da salvação revelado, portanto, ao povo, ao ser humano, vemos que, de facto, este oleiro representa Deus, portanto, que trabalha, efetivamente, este seu povo, que está ali, exatamente, com essa paciência, e que é extraordinariamente importante. Mas há aqui, ainda, duas questões que me parecem importantes. É que, a determinada altura, pastor Ilídio, o pote que é a obra criadora, na verdade, deste oleiro, que simbolicamente representa Deus, não é? Que trabalha tão carinhosamente este barro, fazendo dele um pote extraordinário, não é? Com uma missão específica, que disse muito bem, para esse objetivo, não outro, mas para esse objetivo, não é? É-nos dito, efetivamente, que, em Jeremias, que este ato simbólico do oleiro, a determinada altura que resulta num pote, este pote é quebrado, quebra-se, quebra-se. Isto tem um significado. Por outro lado, há aqui um outro elemento, que eu gostaria que o abordasse, dentro do tempo que ainda nós temos, que é o significado simbólico, que tem, o significado simbólico do cinto de linho, que aparece em Jeremias, capítulo 13, versículo 1 a 11. Portanto, estas duas ideias, porquê o pote se quebra? Qual é o significado deste ato simbólico do partir, do quebrar, não é? E depois a questão do linho, do cinto de linho, que é referido, portanto, em Jeremias, não é? Se lermos Jeremias, no capítulo 18, fala-se esta imagem, a imagética, sobre o oleiro e o barro, por exemplo. E onde ele diz aqui, o verso do oleiro, o verso 3, capítulo 18, de Jeremias, verso 3. Sim, sim. E dizia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem, aos seus olhos. Verso 6. Não poderei eu, diz o Senhor, fazer de vós, ó Israel, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, diz-lhe Havé. Muito bem. Ora, se Deus é o Criador, o oleiro, será que, como diz o apóstolo, como irá dizer mais tarde o apóstolo de São Paulo, será que o oleiro é que, será que o barro diz ao oleiro, porque é que tu me fazes? Não. É o oleiro que molda o barro à sua vontade, plena vontade. E o barro é moldado em função da vontade do seu Criador. E assim, nós somos moldados em relação, porque somos feitos à imagem e semelhança desse oleiro. E, como tal, devemos refletir essa mesma imagem. Não é essa a razão que, lembra-se daquela situação quando Jesus é convidado, é quando é administrado a definir, devemos pagar o tributo a César ou não, devemos devolver o tributo a César ou não. E Jesus vai dizer, tens uma moeda, não é? Depois vem uma dracma ou outra moeda, qualquer de maior valor ou menor valor. Muito bem, que esta moeda é de César. Está aqui a imagem, as fins, e a dizer César, César Augusto, rei da Judeia, por exemplo. E então, nós, diz ele, devolvei a César o que é de César, que foi forma de impostos, porque tem cunhada a imagem do César, e agora também diz uma coisa que eles não estavam à espera. Diz Jesus, dai a Deus o que é de Deus. Devolvei a Deus o que é de Deus. Nós somos moedas cunhadas com a imagem de Deus. Cunhadas à imagem e semelhança a Deus. entregai-os tal qual vós sois ao vosso oleiro que é Deus. Mas aí já se faz ouvir desmercador, não é? Porque ele é o meu Senhor, mas faço a minha vontade. E não interessa, claro. Ora, aqui, no linho, nesta concepção do linho que é, portanto, o linho, segundo Levítico, no capítulo 16, no verso 4 e no verso 32, em particular, o sumo sacerdote, somente, ele vestia as vestes de linho no dia das expiações, ou seja, uma vez no ano, para entrar no lugar santíssimo. Uma vez no ano. E, portanto, eram estes altos identitários que tinham exatamente essa vestimenta. Também encontramos aí essa mesma imagem no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, e no verso 2. Encontramos também Daniel, no capítulo 12, no verso 7. E todas elas têm a ver com o sumo sacerdote e na projeção máxima em Cristo Jesus. Ora, esse linho, agora voltando à imagem de Jeremias, quando ele diz Jeremias 13, no verso 7, quando diz que é necessário que vais comprar esse linho e vais depositá-lo num sítio e ao fim de um tempo vais buscar esse mesmo cinto que diz Deus a Jeremias. Ele está a dizer simbolicamente que quando ele foi buscar esse cinto, esse cinto, cinto de linho, que o que era bom e útil antes ele acha que agora está apodrecido. E o que ele está a dizer simbolicamente de Deus ao seu profeta e o seu profeta ao povo, está a dizer que o cinto como tal era útil, mas depois do cinto estar apodrecido serve para quê? Para nada. O pote, quando está feito, o vaso é útil. O pote, o vaso quebra-se. Serve para quê? Rigorosamente para nada. Portanto, para que ele possa se ver alguma coisa tem que haver o filme ao contrário. tem que o filme voltar de novo a ser rodado e isso só Deus ou o Aleir que o pode fazer. E é esse conselho e é esse convite que Deus faz através do seu profeta vindo a mim. Vindo a mim, exatamente. Para que sejam as novas queridas. Pois é, querido amigo, é assim, o tempo vai passando e nós estamos a caminhar para o final do programa, mas é muito agradável realmente nós podermos ter presente estes conceitos bíblicos e vejam como Deus realmente nos deixa tantos símbolos para nós podermos entender a linguagem divina. Realmente um Deus fantástico, um Deus de amor e não haja dúvida de que na realidade este é um convite que Deus faz a cada um de nós. apesar de sermos potes quebrados, apesar de sermos cintos que se calhar estamos envelhecidos, Deus quer voltar a fazer de cada um de nós uma peça nova e uma peça de arte extraordinária. Por isso o convite dele a cada um de nós durante esta semana vinde a mim, vinde que eu faço de cada um de vocês um novo pote porque sou eu o oleiro e portanto se nós nos colocarmos nas mãos daquele que é o nosso oleiro obviamente que nós seremos simbolicamente potes e cintos extraordinariamente à imagem de Deus. É isso que Deus pretende, é isso que mais o Senhor deseja e eu tenho a certeza de que também é essa a sua decisão. Não é verdade? Pois bem, obrigado por ter estado connosco, nós agradecemos a sua preferência e fica a promessa de voltarmos a encontrarmos para a próxima semana. Até lá, o nosso abraço, bem haja e que Deus o abençoe. Tchau. 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 Tchau.